Fizemos o leite de aveia e eu disse que com as sobras nós faríamos um bolo maravilhoso, porque eu não me conformava em jogar isso aqui fora. É, eu não me conformava com isso. Então agora, vamos lá, isso aqui é farelo de aveia, tá gente? É, no farelo que a gente faz isso, é maravilhoso. Aqui o que nós temos? Uma colher de manteiga, dois ovos, quatro colheres de açúcar mascavo, né? Agora, olha só, nós vamos entrar com essa sobra da aveia, que é do leite que nós fizemos na semana passada, certo? Isso aqui fica tão bom, gente. Esse bolo, mas ele fica tão leve que quando a gente vai criar uma receita, né? Você nunca sabe o resultado que vai dar, então você fica até com um pouco de medo, né? Mas, gente, o resultado disso foi uma coisa extraordinária, maravilhoso. Então eu bato assim no primeiro momento. Vou colocar um pouquinho de cravo. Ai, cravo é o seguinte, né gente? Cravo e canela é casa de mãe, né? É casa de vó. É muito saboroso, é muito gostoso. Misturando, ok. Você viu que aqui não vai trigo, não vai leite de vaca, vai leite de aveia. Aqui, vamos lá. Sempre quando você for usar, tirar o seu leite de aveia da geladeira, dá uma olhada, ó. Ó o fundo, tá branco aqui, ó. Então você dá uma sacudida pra você fazer, porque ele tem uma consistência incrível. Vamos usar um copo americano, que é esse aqui, de leite de aveia no nosso bolo. Aí, ó, que lindeza isso. Coisa mais linda do mundo, não é? Pronto. Aqui agora nós vamos colocar duas... Eu nem tirei, eu comprei hoje, meu filho trouxe hoje o farelinho... Não, essa aqui é farinha de aveia, tá? Isso é farinha. Então, eu fiz o leite com o farelo de aveia. Eu faço o bolo com a farinha de aveia. Então, aqui, uma xícara. Duas xícaras. Vamos lá. De repente, precisa de um pouquinho mais de farinha? Talvez precise, não sei. Vamos ver a consistência dele. Acho que é isso aqui mesmo. Olha isso, que coisa mais linda. Fica uma coisa tão leve, gente. Um bolo tão leve, mas tão leve e tão gostoso. Porque tem muita gente com restrição à farinha de trigo, não é mesmo? Ao leite, à lactose, enfim. Este bolo, olha... E sem contar, né? Eu preciso falar sempre, eu preciso dar aquele toque especial pra você sobre aquilo que eu aprendi com relação à aveia. A aveia é a vassourinha do intestino. Ela realmente faz com que as coisas funcionem muito bem. Então, vamos lá. Aqui. Uma colher. Você sabe que essa tampinha aqui equivale a uma colher, né? De fermento, de pão, fermento químico, fermento royal. Ou fermento em pó, como queira. Ai, tinha umas frescuras de não poder falar a marca das coisas. É, tem essas coisas. Ah, eu falo e sem problema nenhum. Ficou linda essa massa. Você viu? Que show! Ó, seu bolo, hein? Seu bolo é a asa. Depois eu vou te mostrar ele prontinho. Pera aí. Agora eu tiro daqui. E vamos colocar na forma. Nessa forma aqui dá um bolo bem bonito. Tá? Ó, olha que lindeza isso. Fica leve, 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 leve. É uma coisa impressionante a leveza desse bolo. Limpando bem a tigela. E colocando. Eu vou assar em 30 minutos, tá? Em 30 minutos ele estará pronto. É... A 180, 190, 200. Bom, é assim. Cada amiga, cada amigo que cozinha aí, conhece muito bem o seu forno. Não é? A gente conhece bem. Opa! A gente conhece bem. A gente conhece bem forno, como a gente conhece filho, como a gente conhece marido, namorado, esposa. É... Forno é uma coisa muito íntima de cada um, né? Agora, isso aqui vai para o forno. E depois, eu te mostro ele prontíssimo. E o nosso bolo de aveia, meninas e meninos, ficou pronto. Gente... Deixa eu abrir aqui minha toalhinha, porque eu quero deixar assim. Que bem, eu vou cobrir. Presta atenção. Olha isso. Olha isso. É ou não é um show? Minha gente amada. Eu corto sempre no meio para poder mostrar melhor para vocês, tá? Gente do céu, isso aqui é maravilhoso. Você não tem ideia. Você não tem ideia do que é isso. Hum! Está aqui, ó. Coma quentinho, se você puder. Quentinho, quentinho, quentinho. Com café, com chá, com o que você gostar. Vale a pena. Você viu o processo todo. Olha a cor. Olha isso. Nada de trigo. Nada de leite. Se você quiser também substituir a manteiga pelo óleo de coco, pode. Experimenta. Inventa. Eu criei essa receita. A partir da sobra da aveia. E aí, você pode inventar outras receitas mais. Bora fazer. O que a gente não pode é parar de criar. Cozinhar. Plantar. Viver a vida. Cada dia é um novo dia. O que a gente não pode é parar de criar. O que a gente não pode é parar de criar.